Bom, rainha, eu tô aqui no comentário do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então, rainha, olhem bem nos meus olhos Olhem bem nos meus olhos Agora vocês vão cair em um genjucho que vocês vão ter que deixar o like E vocês sabem que esse renegante é mesmo o Hagoki tem medo dele Que ele é muito poderoso Então vocês vão ter que deixar o like Porque eu sei que vocês todos caíram nesse genjucho Então eu quero ver quem caiu no genjucho deixando o like Se inscrevendo no canal e também ativando o sininho Porque é muito importante Beleza, galerinha? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora Valeu! Então quer dizer que essa minha nova habilidade Essa minha nova transformação Ela tem meio que o poder da criação Ai meu Deus do céu Viu, é muita coisa pra minha cabeça Então esse renegante realmente foi então o primeiro renegante do mundo Primeiro renegante não, eu acho que nem chamava renegante Quando ele foi meio que despertado por alguém Mas pera Se ele foi despertado por alguém E meio que a primeira pessoa a ter chakra no mundo Foi a Kaguya Que depois teve o Hagoromo e o Hamura Será que esse Dojutsu pertencia a alguém de outro planeta? Porque aqui na terra foi a Kaguya, o Hamura e o Hagoromo, né? Ou se esse olho pode ser o renegã do Hagoromo? Será que é realmente dele? Eu acho que pode ser Porque quando eu vim aqui meio que falar com o Hagoromo Ele já ficou todo irritado E ele odeia o Hagoromo Então eu acho que realmente é isso Eu acho que realmente é isso Esse olho então quer dizer que é o renegã do Hagoromo Meu Deus do céu Então como o Hagoromo tinha meio que o poder da criação Eu também tenho Tudo tá começando a se ligar Meu Deus do céu Meu Deus do céu É muita coisa pra minha cabeça Sério É muita coisa pra minha cabeça mesmo Mas beleza Se eu tenho meio que o poder da criação Eu posso criar meio que os Jutsu que eu quiser Não posso? Então pera Se eu quiser meio que criar os Rasengas que meu pai tá fazendo Eu consigo? Ah! Eu consegui Eu consegui Esse Rasenga Dark Que meio que reúne a escuridão Eu consigo Eu tô conseguindo fazer isso Meu Deus do céu Se eu consigo transformar ele em outro Meu Deus O Rasenga Natural Eu consegui também Meu Deus do céu Eu não tô acreditando Então esse que foi o Rasenga que meu pai utilizou contra mim Meio que pra Meio que embaralhar meu chakra Então isso vai ser muito útil Muito útil mesmo Porque eu tenho certeza que aquele Digging Ele não morreu Aquele dono da organização Cara Eu tenho certeza que ele não morreu Tenho certeza disso Mas tá Se eu quiser fazer outro Outro Rasenga Será que eu consigo? Tudo está O Rasenga O Rasenga de gelo Meu Deus do céu Eu consigo fazer muita coisa a partir desse olho Então realmente era o Renegando Do Hagoromo Então se o meu pai tem Calma Se o meu pai tem o O poder de Ramura E eu tenho o poder do Hagoromo Digamos que a gente junto Deve ter o poder da Cagulha Então Porque os dois conseguiram Selar a Cagulha Meu Deus do céu Quanta coisa Meu Deus do céu Tá Agora deixa eu ver se eu consigo fazer outra coisa A partir disso Vai Deixa eu criar alguma coisa Meu Deus É a espada de Suzano Que meu avô usa Meu Deus do céu Eu tô conseguindo meio que Reproduzir todos os juntos De todo mundo que eu conheço Só com esse olho Então meio que Essa é a habilidade desse olho Ele meio que copia Certinho Eu consigo criar as coisas Meu Deus do céu Isso tá ficando perigoso Sério Isso tá ficando muito perigoso mesmo Será que eu consigo criar Tipo assim Qualquer coisa que eu quiser Sei lá Tipo Até um dozuto Se eu quiser Pera aí Deixa eu testar então Meu Deus Eu consegui Eu fiz um Um renegan azul Meu Deus do céu Então Foi assim que Meio que surgiu Todo mundo Foi assim que surgiu Meio que os clãs Tudo Tudo A partir desse olho Então a partir desse olho Surgiu todos os clãs Surgiu tudo 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 que a gente pode imaginar Meu Deus do céu Eu precisava perguntar Para os meus avós Se eles ainda são A reencarnação De Indra e Ashura Porque se eles não forem Será que existe Alguma outra pessoa Que é a reencarnação Deles Meu Deus do céu Isso tá ficando Muito esquisito Muito mesmo Eu não tô acreditando Até agora Que o olho Que eu tenho agora É meio que o renegan De Do Agoromo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá Deixa eu testar a última coisa Deixa eu ver se eu consigo fazer Um outro tipo de renegan Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esse poder da criação Ele tá muito bom Ele tá muito bom mesmo Eu tô adorando isso Sério Tá Tudo bem Eu vou ir pra casa agora Porque eu tenho que me concentrar E começar a treinar Cada vez mais E mais ele né Porque se não Meu Deus do céu Vai saber né Se alguém encostar nesse renegan Vai saber o que a pessoa pode fazer né Eu tenho que treinar muito bem ele Pra estar 100% Com esse renegan Tudo bem Deixa eu ir pra casa então Ai Eu acho melhor eu ir comer um lamin Viu Ai Tem tanta coisa acontecendo Primeiro esse renegan Depois Esses caras dessa organização Tudo que tá acontecendo Ai meu Deus do céu Eu precisava relaxar um pouco né Tá Eu vou comer um lamin Depois eu vou falar com meu avô E com meu pai Que eu preciso contar pra eles Que eu descobri desse renegan Eles não vão acreditar Que esse renegan É meio que o renegan Do Hagoromo O cara que criou Todo esse mundo ninja Meu Deus do céu Tá Fala em Tirap Eu quero um lamin Aí Sim Saronto Já vamos Vou pegar Tá bom Aquele ali É a Kinta Hokage Ele é a mãe da Tichuna Foi você que magoou Minha filha Eu vou acabar com você Ah 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 Tiraca Eu não quero mais o lamin Não Meu Deus do céu Se a Tichuna já é brava Imagina a Tichuna Ela quis derrocar Que eu vou sair daqui Meu Deus do céu Ela é Ai Meu Deus do céu Então quer dizer que A Tichuna contou Que eu magoei ela Pra mãe dela Ai Meu Deus do céu Eu tô ferrado Se ela vier atrás de mim Eu acho que ela pode me quebrar Em dois Ela tem muita força Ai Eu vou ir me esconder em casa Mesmo Eu não vou peitar a Tichuna Não Ela é uma ótima ninja médica E tem muita força ainda Ai Eu vou ir pra casa Ai Meu Deus do céu Eu não sabia disso Eu acho melhor Eu falar com a Tichuna Depois Porque Se até a mãe dela Tá com raiva de mim Imagina ela Ai Meu Deus do céu Eu só me meto em cringa Ai Eu acho que eu vou olhar Me desculpar com a Tichuna E depois com a Tichunade Né Meu Deus do céu Ai Eu não acredito nisso Ai Meu Deus Meu Deus Eu não acredito nisso mesmo Ai Esses ninjas De novo De novo Vocês querem tomar uma churra Não é possível Que vocês não cansam De tomar uma churra Meu Deus do céu Tá Tudo bem né Ele chegou meio forte Vamos ver então O que esse olho pode fazer Esse Rinnegan Se eu combinar Meio que a O Rinnegan Com o meu Rinnexaringan O que eles podem fazer Ah Foi total Foi total Morra 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 Ah é Vocês estão resistindo Vocês estão resistindo Quero ver se vocês resistem Aí Então Força Força Total O que Vocês estão fugindo Meu Deus Isso nem parece uma organização Forte assim Nem parece Ah Achei fácil Só que Por que Que eles iriam Vim aqui Só pra Tomar uma Tem mais Aqui Sério isso Sério que tem mais De vocês aqui Meu Deus Será que tem mais ainda Meu Deus do céu Vocês vieram aqui Só pra tomar surra E depois saíram Sério Sério isso Eu não sei como Meu Deus do céu Viu Tudo bem né Então quer dizer que Essa organização ainda Tá atrás de mim Eu preciso ficar esperto Eu preciso ficar esperto mesmo Sério Tá Tudo bem Vou fazer o seguinte Eu vou treinar Agora então Depois eu vou encontrar O Hagoki e meu avô Vou contar pro meu avô Essas coisas que eu descobri E mais tarde Eu vou treinar com o Hagoki Porque ele é A única pessoa forte O suficiente Pra me treinar agora